A CIDADE NO BRASIL Eu fui até a venda do Zaqueu Procurar gente pra trabalhar nas terras que era do Felício Você, Neco, vai me ajudar a colocar essas pra produzir Vamos ter muito trabalho, mas vai compensar, você vai ver Eu tô até pensando em transformar tudo aquilo em pasto Em dois tempos a gente já tem o maior rebanho dessas redondezas Consegue não falar nada? Se o senhor me der licença eu vou para o meu quarto Eu também É pra isso que a gente cria os filhos pra ter que aguentar desaforo O que que acha? E ele ainda acha que tá com razão Eles... chegaram armados até os dentes Adição dos cavalos em cima de nós Eu pensei que... Eles não iam deixar a gente sair vivos de lá, compadre Eu preferia... Me... Tá morro Do que passar por uma vergonha até O compadre não diga isso nem brincando O que importa é que vocês estão aqui... Amparados Do resto a gente cuida depois Eu tentei argumentar com tudo que foi jeito, compadre Mas vocês disseram que o homem tinha mudado de ideia Vai ver, Crisado Deve estar sabendo que nós entramos com uma ação contra ele E resolveu agir Mas isso não vai ficar assim, não Eu preciso ter muita carma nessas horas, boné Que carma, mediciana? Como é que vai ter carma Com aquele mardito sabendo que ele colocou o nosso compadre Pra fora de casa, com as fralhas e tudo? Tem um jeito de resolver as coisas dentro da lei, primo? A situação é delicada, primo Eu vou precisar de tempo Para estudar como resolver as coisas dentro da lei Mas nós não temos esse tempo não, viu, primo? Esse tempo não tem mesmo Agora nós temos que agir e agir rápido Essas questões de terra, é assim mesmo Questão de terra é assim Quem toma, eu domo Mas, primo, existem leis que protegem a propriedade Mas não por aqui, por aqui isso não funciona Funcionou só pra alguns casos E nesse caso, nós temos que tirar aquele infeliz de lá Senão aquele infeliz vai ficar lá pro resto da vida Vai pra mim que eu sei o que eu estou falando Esse que é verdade Vocês estão de prova que eu não queria usar de força Pra resolver essa questão Não queria, mas vou ter de usar Você tem a carma, banhete, pelo amor de Deus Luciano, não quero que ninguém se meta nisso Isso aqui é um assunto entre eu e aquele infeliz E eu vou ter que resolver da minha maneira Antes que a minha régua esfrie Ô, Nassasso! Nassasso! Nassasso, chega aqui, moleque Acho que devemos pensar um pouco antes de agir, primo Tem que pensar coisa nenhuma só Aqui não tem Nós temos que ser Muito rápido, viu, primo? Porque nessa questão de pensamento Nós vamos pensar bonitinho Depois que nós resolvemos tudo Só depois que eu tiver tomado de volta o sítio Que pertence aqui, ó, ao meu culpado, Felício Fiz uma atitude impensada Pode colocar todo o processo a perder Aqui, deixa eu falar uma coisa pra você, primo Você É bacharel, é doutor, é advogado Sabe de tudo isso daí Sabe o que tá fazendo, né? Só que nessas questões de terra Eu sou macaco, velho E eu sei muito bem Como é que eu tenho que agir